Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e o vídeo de hoje é o passo a passo dessas lindas pulseirinhas feita com regulagem, gente, é isso mesmo, na verdade feita aí com nó franciscano, tanto a nossa regulagem quanto esses detalhes aqui da frente. Fica um luxo, um arraso, tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia e é muito facinho de fazer, não tem segredo e muito prática também, ó, na hora de usar, você abre aqui, coloca no braço e puxa as duas pontinhas pra regular aí conforme o tamanho aí do seu braço, ó, tá? Então vocês vão regulando e deixando aí conforme o tamanho aí do braço de vocês, fica com esse acabamento em cima, olha que perfeição. Super amei aí essa dica, essa ideia, certo? E antes de iniciar esse vídeo, pra você que sonha em viver do seu próprio negócio nesse mercado incrível das bijuterias, eu tenho um curso completinho onde vai estar te capacitando aí nesse mercado, vai estar deixando o link aí na descrição, tá? Pra vocês ir lá e garantir a sua vaga, certo? Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, é vídeo todo dia, tem uma novidade incrível aqui no canal pra você, certo? E também pra você que não me segue lá nas redes sociais, eu também vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês ir lá me seguir, certo? Então é isso, gente, sem mais delongas, vamos aos materiais, é o passo a passo de hoje. Já aviso, gente, que a imagem tá um pouquinho escura, porque eu ainda estou sem a minha highlight, tá? Eu tinha pedido pela Shopee, na verdade, e até agora não chegou, tanto que eu vou ter que pedir um reembolso, tá? Porque não chegou, e lá no aplicativo tá falando que foi entregue, certo? Então eu vou ter que esperar pra mim poder comprar em outro lugar, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa pulseira de regulagem vai ser de pérolas de 10 ou 12 milímetros, tá? Eu peguei aqui uma de 12 milímetros, uma somente, tá? É, duas pérolas da número 8, certo? E duas pérolas da número 6. E eu vou precisar também de um canudo de pirulito pra fazer o nozinho franciscano, a nossa regulagem também, tá bom? Vou precisar também de uma tesoura, um isqueiro para estar me auxiliando, fazendo o acabamento. Também vou precisar de fio de seda de 1 milímetro, tá? Então esse fio de seda, ele é daqueles bem fininhos, ou então chama-se rabo de rato, certo? Então eu vou precisar de dois pedaços com aproximadamente 40 centímetros e três pedaços com aproximadamente 30 centímetros. Eu vou estar deixando todos os materiais aí na descrição pra ficar mais fácil aí pra vocês, certo? Ó, gente, então pra iniciar, peguei aqui meus dois pedaços de fio de seda, certo? Com 40 centímetros e vai ser a parte da nossa pulseira. E a gente sempre inicia, sempre quando a gente for trabalhar com o fio de seda, a gente inicia selando todas as pontas, deixando aí bem fininha, tá? Então eu faço isso daqui e ó, eu vou esticando assim, ó, com o dedo. E deixo bem fininha, porque a gente vai trabalhar aqui com as pérolas e pra facilitar, pra passar por dentro da aberturinha aí das pérolas. Daí eu vou selando aqui na lateral também, ó, pra deixar essa ponta bem durinha, certo? E eu vou fazer isso em todas as pontas. Ó, gente, então eu voltei aqui, selei todas as pontinhas e ficou assim, ó, bem fininha, certo? E agora aqui, o que que a gente vai fazer? Com uma das pontinhas, eu vou separar aqui uma das pontinhas, eu vou pegar uma pérola da número 12, certo? E eu já vou passar por dentro dela, certo? Então, uma das pontas de 40 centímetros, do fio de 40 centímetros, eu passei por dentro de uma pérola da número 12, dessa forma aqui, centralizando no meio. Aqui eu igualo as duas pontinhas, ó, e deixo assim, ó, centralizada aqui no meio. E agora aqui, eu vou pegar mais uma pérola da número 8, ó, então eu peguei aqui mais uma pérola da número 8 e eu vou passar os dois fios por dentro dessa pérola, gente, a imagem tá péssima. Então, agora, ó, passei uma número 8, passei um fio, depois eu venho aqui e passo outro fio, ó, igualando aqui as duas pontinhas, certo? E eu vou levar essa pérola 8 até encostar aqui nessa pérola 12, e vai ficar assim. Agora, aqui novamente, dando continuidade, eu vou pegar mais uma número 6 e fazer a mesma coisa passando os dois fios por dentro dela. Então, eu sempre faço assim, ó, uso essa técnica aqui, passo um fio primeiro e depois eu venho com outro fio aqui, ó. E aí, eu consigo passar os dois fios aí ao mesmo tempo, igualando aqui, ó, as duas pontinhas, certo? E levo essa pérola 6 até o final do meu trabalho. E vai ficando assim, dessa forma, certo? Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu outro pedaço de 40 cm, tá? De fio de seda, o outro de 40 cm. E eu vou fazer assim, eu vou pegar essa pérola 12 que a gente iniciou, e eu vou passar aqui por dentro dela aqui também. Esse fio por dentro dela. E aqui do outro lado, eu vou igualar as duas pontinhas, nessa forma aqui, certo? E a mesma coisa que eu fiz daquele lado ali, eu vou fazer aqui também. Então, aqui novamente, eu vou passar uma pérola da número 8 por dentro dos dois fios. Ó, então, eu peguei uma pérola 8 e passo aqui por dentro dos dois fios, certo? E depois a gente vai passar uma número 6 aqui também, tá? Dos dois lados ficar por igual. Então, eu fiz isso, levo até o final do meu trabalho. E vai ficando assim, e agora, por último, uma pérola 6 aqui também. Ó, passei mais uma pérola de 6 mm. E aí, vai ficar assim, gente. Olha que bonitinho que vai ficar em cima da nossa pulseira. Olha que delicadeza. Agora, desses dois lados aqui do fio, a gente vai fazer o nosso nó franciscano. E pra fazer esse nó franciscano, eu vou usar, igual eu falei pra vocês, um pedaço de canudinho, tá? Cortei aqui um pedaço aleatório de aproximadamente 3 cm de canudo. E eu gosto de tá usando ele pra me auxiliar. E aí, agora, eu vou vir com um dos fios de 30 cm. Agora, a gente vai usar todos os fios, os três fios, né, de 30 cm. O primeiro, a gente vai fazer um nó desse lado e depois desse outro lado a mesma coisa. Então, eu vou centralizar aqui o meu canudo aqui em cima desses dois fios aqui, perto das minhas pérolas, certo? Vou vir agora com o meu fio. E eu vou colocar assim, ó, uma ponta pra cá, do meu lado esquerdo, eu jogo pra cá, certo? E com essa outra ponta maior, a gente vai dando voltas em volta do meu canudo e em volta dos dois fios ao mesmo tempo, levando para o meu lado esquerdo, certo? Então, eu vou dar no total umas cinco voltinhas. Deixa eu só organizar aqui pra ficar mais fácil. Então, no total, cinco voltinhas. Então, assim, ó, uma, ó, duas, levando pra cá, tá? Ó, três, pegando todos os fios, quatro, e aqui, ó, pra finalizar, cinco. E com essa mesma ponta agora, aqui eu vou passar, ó, do lado aqui que tá essa pontinha do lado esquerdo, eu vou entrar por dentro do meu canudo, jogando pra lá, tá? Então, ó, jogando pra lá, e aqui eu vou puxar. Agora sim, eu consigo tirar o meu canudo. Aqui eu vou puxar com muita calma o meu canudo, certo? E vou só puxando agora os dois fios, as duas pontinhas. Essa daqui que a gente estava trabalhando, e outro fio que eu deixei aqui do meu lado esquerdo, tá? Que é essa ponta aqui. E a gente vai puxando os dois fios ao mesmo tempo, e ó, e já formou o nosso nozinho franciscano. Esse nozinho franciscano eu vou trazer e deixar aqui, ó, bem rente as minhas pérolas, tá? Bem aqui pertinho. Agora aqui é só apertar as duas pontinhas, ó. Eu faço isso daqui, apertando aqui as duas pontinhas, e vai ficar com esse efeito aqui, ó. Gente, não tá dando pra ver. Tá muito escura a imagem. Ó, tá vendo? Aí fica assim, ó. Com essa, com esse efeito aqui, ó, nozinho franciscano. Certo? E agora essas duas pontinhas que a gente estava trabalhando, e aquela outra que eu tinha deixado aqui do lado, a gente vai cortar. Certo? Então, ó, faço isso daqui pra mim cortar, eu jogo tudo pra cá, que facilita pra mim. Vou vir aqui com a minha tesoura, bem rente. Deixo só uma pontinha pra gente poder selar, tá bom? Então, ó, deixei aqui uma pontinha, venho com o meu isqueiro desse lado e já selo aqui. Ó, selo dando batidinhas pra colar um fio no outro. E a mesma coisa aqui eu vou fazer desse outro lado aqui também. Mesma coisinha, tá? Aí eu venho aqui, corto essa pontinha. Cuidado pra não manchar a pérola e geralmente eu gosto de selar com essa parte transparente do fogo pra não manchar o nosso fio. Não ficar escuro. Certo? E eu faço isso daqui e derreter o fio do abatidinhas. Ó, e vai ficar assim desse lado, já está pronto. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado aqui. Então, deixa eu virar aqui que fica mais fácil desse lado. Vou pegar aqui o meu canudinho, um outro pedaço de fio com 30 centímetros. Eu gosto de selar a pontinha, tá? Porque daí a pontinha fica mais resistente pra fazer esse processo. Coloco o meu canudo em cima dos dois fios aqui pertinho dessas pérolas, dessa forma aqui, certo? Seguro com a minha mão esquerda. Jogo aqui, ó, deixo um pedacinho pra cá, uma pontinha pra cá. Com o restante da ponta, eu vou dar voltas no meu canudo e nesses dois fios de baixo, ó. Indo, jogando os fios para o lado esquerdo. Eu vou dar aproximadamente cinco voltinhas. Então, aqui já tem três. Ó, já tem três aqui, certo? Tô segurando com essa mão pra não soltar. Três, quatro e cinco voltinhas no total. Com essa mesma ponta que a gente está trabalhando, eu vou jogar por dentro do meu canudo. Jogando aqui, ó, indo para o lado direito, certo? Onde tá as pontinhas lá. Então, faço isso daqui, ó. Depois que eu fiz isso... Aqui, pegou a ponta aqui. Agora aqui é só puxar, tirar o meu canudo, ó. Faço isso daqui, tiro o meu canudo. E essas duas pontinhas, a gente vai puxar essa pontinha que a gente estava trabalhando. E mais essa aqui que eu tinha deixado aqui, desse outro lado aqui, ó. Só puxar. Puxando as duas pontinhas e apertar aí o meu nó. Esse nozinho eu vou levar aqui pra deixar mais rente essas pérolas, tá? Deixo bem encostadinho. Puxei bem, apertei bem. Agora aqui a gente vai selar as duas pontinhas. Jogo todos os meus fios pra cá, pra não me estrovar. E aqui a gente vai selar, sem segredo. Corto uma pontinha, deixo somente uma pontinha aqui. E a gente vai selar. Dessa forma aqui. Do outro lado eu vou fazer aqui a mesma coisa. Deixei uma pontinha. Corto. E selo. E a nossa regulagem, ela vai ser a mesma coisinha, tá? Vai ser a mesma coisinha do nó franciscando. Franciscando. Certo? Aí ficou assim, gente. Olha que delicadeza que ficou aí a nossa... A nossa pulseira. A frente aí da nossa pulseira. Olha que bonitinho que ficou. Que espetáculo. Olha isso. Certo? E agora aqui é só fazer a nossa regulagem. E pra fazer a nossa regulagem eu vou colocar assim, ó. Eu faço isso daqui, ó. Ó. Coloco os dois fios, um do lado do outro, dessa forma. E aí eu vou trabalhar em cima desses quatro fios aqui agora do meio, fazendo a nossa regulagem aí com o nó franciscano também. A mesma coisinha. Ó, gente. Então, agora aqui vem com o meu canudo. Coloco a mesma coisa. Coloco aqui por cima, ó. Dos fios. Dessa forma aqui. E com esse pedaço de 30 centímetros eu jogo uma pontinha pra cá, tá? E com essa outra ponta a gente vai envolver todos os fios e o caninho ao mesmo tempo, tá? Então, ó. Faço isso. Dou a minha primeira voltinha jogando para o meu lado esquerdo. Uma, né? Tem aqui. E agora aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aqui eu vou dar umas seis a sete voltinhas, tá? Pra ficar mais resistente aí a nossa regulagem. E com essa mesma ponta que a gente estava trabalhando agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro do meu canudinho jogando pra lá, ó. Tá? Ó. Joguei pra lá. E aqui agora é só tirar o canudinho. Puxar as duas pontinhas aí pra apertar. Certo? Ó, vou segurar aqui pra facilitar. Então, aqui, ó. Ó. Faço daqui, ó. Ó, já vou tirando o canudo, ó. E apertando aí ao mesmo tempo. Aperto bem a nossa regulagem. E agora aqui, gente, é só... Deixa eu separar as duas pontinhas que eu vou selar. Então, agora aqui é só cortar esses dois fios. Tá? Que é o fio que a gente estava trabalhando pra fazer a nossa regulagem. Então, pra cortar, eu venho aqui bem rente. Ó, deixa só uma pontinha mesmo pra gente poder dar o acabamento aí selando. Certo? Fiz isso. Eu vou queimar dando batidinhas jogando em cima do nó. Dessa forma aqui, tá? E a mesma coisa aqui desse outro lado. Corto, deixando somente uma pontinha. Ó. E dou batidinhas. Ó. Jogando em cima do nosso nó. E aí, ficou assim. A nossa regulagem já está prontinha. Certo? Aí, eu vou deixá-la centralizadinha bem aqui no meio. Porque aqui eu vou dar o acabamento final aqui nessas pontas. Tá? Vou deixar todas elas por igual. Então, veja aqui se tá bem centralizado esse nó da nossa regulagem. E agora, aqui sim, eu consigo dar o acabamento aqui nessas pontinhas. Tá? Eu faço isso daqui pra ficar tudo do mesmo tamanho. Aí, o que passar, a gente corta. Tá? Como a gente tinha selado antes. Então, eu já corto tudo aqui. Ó. Aqui é só cortar mesmo, sem segredo. Cortei igualando todas as pontinhas, certo? E aqui é só dar o nozinho final aqui pra dar o acabamento. Eu não vou colocar nenhuma pérola aqui nessa ponta não, tá? Aí, fica a critério de vocês, se vocês queiram colocar. Aqui é só dar o nozinho mesmo. E deixa aqui uma pontinha no final pra gente poder selar também, tá? Sempre selando. O fio de seda é isso. É só selar aí pra dar o acabamento final. Não tem o que fazer mesmo. Certo? Se a pontinha ficou muito grande, é só cortar um pouquinho aí. Aí, aqui a gente vem com isqueiro e dá batidinhas. Fiz isso. E a mesma coisinha a gente vai fazer aqui, ó. Desse outro lado aqui também. Um nozinho simples, uma laçada simples. Certo? E vou selar aqui as pontinhas aqui também. Ó, sobrou muito. A gente corta aqui, ó. E agora é só selar. E agora é só curtir a nossa pulseira, gente. Fica muito legal. Vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês. Em relação às cores, tá? Eu fiz nessa vermelhinha, mas eu já tinha feito também na cor preta. Ó. Olha que bonitinho que fica. Que espetáculo que fica aí as nossas pulseirinhas aí de regulagem. Pra regular super fácil. Só puxar aqui pra colocar no braço. E depois puxa as duas pontinhas aí pra gente, ó. Regular conforme aí o tamanho do nosso braço. Dessa forma aqui. Certo? E ficou assim com esse detalhe na frente. Que perfeição. Olha isso. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.